Olá mamães, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de atualizados do bebê do mês de agosto de 2021. Vamos aqui com os produtos, vocês vão ouvir os barulhinhos porque a Isabela tá fazendo papá aqui e tá caindo os papá dela tudo no chão, tá? Então vai fazer uns barulhos. Vou começar aqui com a escovação. Então ela vai usar, continuar com esse creme dental aqui da Lilica e essa escovinha da Condor, que já tá na hora de trocar também. Eu ainda vou no mercado, né, meu marido e depois a gente vai fazer a troca, tá? Aí o João tá com essa escovinha nova aqui, é da Oral-B. Mostrei no vídeo de compras, tá? Troquei a outra e esqueci de pôr nos acabados. E continua com essa colgate aqui, tá bom? Porque usa bem pouquinho, né? Então agora vamos para as bolsas da creche e de passeio. Na creche eu vou mandar esses três pacotes de lenço aqui. Eu vi que o mês passado usou bastantinho, né? Eu dei uma olhada, a conta foi uma média de três pacotes por mês. Então vai... eu vou mandar esse Pampers, esse Johnson's, que vai ser o primeiro, que eu já pôs até o nome dela. E esse Bepantol Baby, vou mandar lá. E de pomada ela tá usando essa daqui na creche, tá? Na bolsa de passeio, que tem essa pomada da Hipoglose Amêndoas. Esse lenço da Pampers Splash, que eu coloquei, porque os outros acabaram, né? Então ele tá lacrado ainda. E esse sabonete líquido da Dove, a cabeça aos pés, o tradicionalzinho, né? O hidratação enriquecida. Então é ele que tá aqui na bolsa de passeio, tá? Em casa, para o banho e pós-banho, lavagem do cabelo. Esse Dove aqui, essa duplinha, né? Dove pra cabelos cacheados. Já tá no finzinho, vou fazer resenha. Tá? O condicionador principalmente já tá no fim, do fim, assim. Não vou fazer os acabados, porque falta fazer resenha ainda. Acabando essa dupla aqui, eu vou pôr essa daqui. Aí eu vou pôr essa dupla da Granado, porque eu sempre gosto de tá intercalando. No cabelo do João, eu tô usando esse também, em pala. E tem dia que eu uso um, tem dia que eu uso outro. Aí eu tô usando esse aqui, porque esse aqui é muito bom. Mas pra usar ele direto, eu acho que ele dá uma ressecada no cabelo. Então, eu fico intercalando as vezes com o condicionador. E na Zaza também, eu uso esse aqui, o Midlis, tá bem? Eu uso neles, né? Esses aqui que estão em um. Na Isabela, eu intercalo esses dois. E no João, eu intercalo esse com qualquer um, tá? É isso. Deixa eu ver. De sabonete líquido, eu abri esse Baby Dove novo aqui, que é o hidratação relaxante, tá? Pra testar. Tô usando esse aqui, o Baby Dove. Hidratação enriquecida. No João Miguel, esse aqui eu uso. Aí, esse sabonete. De hidratante. Eu tô usando... Eu abri esse Protex aqui pra usar. Gente, o cheiro dele eu não gostei, nem um pouco. E aí, eu acabei comprando esse Johnson's, que eu amei o cheiro. Então, eu vou intercalar os dois. Porque, misericórdia. Já demora a eternidade pra acabar, né? Vai demorar mais ainda. Mas eu vou tentar focar nesse aqui, tá? Eu não gostei dele em geral, não. Depois eu faço a resenha. De perfume. Continuamos com esses dois aqui, pras crianças eternas. Aqui, de creme para pentear. Eu tô usando nos dois. Como tá muito frio, eu tô dando preferência pra esse aqui. Que eu ponho logo após o banho. Esse aqui, que é a misturinha com soro. Que é pra usar quando o cabelo já tá seco, né? Eu não tô molhando o cabelo deles nesse frio. Porque tá muito frio. Então, ele tá meio encostado. Mas, na hora que precisar, eu vou usar. Então, é o mesmo aqui, tá? Só que esse é uma misturinha. Eu deixo ele mais líquido. Daí, os cotonetes dessa marca mesmo. Cotonetes que eu sempre uso. Bom. Para as trocas em casa, gente. Eu tô usando essa hipoglose tradicional. Porque eu quero fazer... Ó, tem um restinho da desitinha ainda. E aí, terminando essa hipoglose. Eu tenho pressa de acabar ela. Porque depois de aberta, ela só... É, só dois meses o uso dela. Então, eu tenho pressa pra acabar ela. Pra fazer a resenha, tá? Porque ela já abri mês passado. Então, eu tenho que acabar ela esse mês. Vou focar. E quando ela estiver no finzinho. Eu vou fazer a resenha comparativa com essa desitim, tá? E aí, acabando ela, eu passo pra usar essa daqui também. Vou terminar de usar essas duas aqui. Acredito que dê pro mês todo. E ainda vai sobrar. De lenço para trocas. Esse lenço da Hug, stripper proteção. Tô usando nas trocas de cocô. Tô usando nas trocas de cocô. Tá? E esse da Mostela nas trocas de xixi. Pra limpar a mãozinha, às vezes, quando precisa. Tá bom? Tô usando ele. Pessoal, de fraldinhas, eu vou usar esse mês todos os pacotinhos que eu tenho aberto aqui, tá? Todos eles. E vou usar esse aqui, ó. Porque as meninas... A gente tava conversando. As meninas estavam comentando sobre essa fralda. Dizendo que ela é muito boa. Eu nunca usei. E tava aqui guardado. Porque eu tava com medo de usar, né? Então, eu vou testar. Só são duas unidades apenas. Então, eu vou fazer um vídeo só contendo tudo. Assim, primeiras impressões. Resenha. O uso. Tá? E não vou fazer teste. Porque são apenas duas fraldinhas. Tá? E aí, eu vou falar pra vocês como é que foi o desempenho aqui. Vamos torcer pra Isabela não fazer cocô na hora do teste. E se fizer cocô, a gente vai ver se vai vazar ou não. Se for um cocô mais mole, né? Então, de qualquer forma, tá valendo. E aí, pra noturno, eu vou usar essa pura e natural. Vou continuar. Sobrou 27 unidades. Mas aí, como tem essa Bumis aqui pra fazer teste noturno. E essa Mami Poco vai dar certo, tá? Então, temos essa pura e natural. Ainda tenho mais um pacotinho dela só. Aí, na creche, eu vou mandar essa pompom aqui. Que eu gosto bastante. Vou mandar a pompom. É a XG, né? A G acabou. Então, eu vou usar a XG que tá aberta também. Essa Bumis aqui tem que fazer a resenha dela. Então, esse mês prometido a resenha dela. E depois o mega vídeo de todas as confecções capricho, tá? Falta só essa aqui, então. Falta fazer a resenha da Evercare. Mas eu já vou fazer esses dias. E fica faltando só essa aqui pra resenha. Pro vídeo de mega... Mega vídeo das confecções capricho. A gente tem essa Mami Poco aqui. Que tem poucas unidades. Ficaram 13 pra utilizar esse mês. Então, a gente vai acabar. E essa novidade aqui, que pouca gente conhecia, né? Pouca gente sabia da existência dela. Essa Mami Poco fita amarela. Dia e noite. Tá? Já usei agora a primeira noite com ela. E até o fim do mês eu trago a resenha completa dela, tá? Comparando com a amarela. Comparando com a outra Mami Poco fita. O que vocês querem? Que eu compare com essa amarela? Ou que eu compare com a Mami Poco fita azul? Deixa aí no comentário pra mim, tá bom? Pra gente fazer um vídeo bem legal aí. Do jeito que vocês querem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal. Aí tem as resenhas novas que vai vir esse mês, tá? Tem outros vídeos também que estão programados. Tá bom? E espero conseguir cumprir todas as minhas promessas desse mês. E um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.